Os portais The Guardian e EuParis publicaram excelentes matérias sobre o uso da inteligência artificial na guerra que move Israel contra o Hamas. Os artigos são bastante minuciosos sobre a tecnologia que está sendo empregada, mas eu não queria entrar nesse nível de detalhe porque isso nos levaria muito longe. Então eu vou deixar na descrição do vídeo links para as duas matérias e quem quiser conhecer o que se passa com mais minúcia pode dar uma lida nas matérias. De minha parte, eu vou tentar fazer uma espécie de um highlight sobre aquilo que me parece mais importante. Então começo. Em primeiro lugar, de longa data Israel vem se valendo de tecnologias de reconhecimento facial para identificar tanto os palestinos quanto possível. Além disso, está agregado a essa tecnologia de reconhecimento facial o acervamento de comportamento das pessoas dentro do território palestino, de tal forma que se sabe quem é tal indivíduo e que tipo de hábito ele tem. A segunda coisa importante. Isso, como disse, já existava em funcionamento anteriormente à guerra, mas a partir dela, o uso desse tipo de tecnologia adquiriu um outro tipo de caráter, porque deixou de ser defensivo, porque até então se usava para reconhecer eventuais ameaças ao Estado de Israel e na guerra passou a ser um modo de se identificar indivíduos que pudessem ser o que podem ser alvos militares. Como é que isso funciona, basicamente? O Exército se vale de uma série de câmeras que vão fazendo escaneamento de indivíduos palestinos até que se encontrem no banco de dados que já está criado alguém que possa ter algum vínculo mais imediato com o Hamas. Uma vez que esse vínculo passa a existir, aquele indivíduo está sujeito a se tornar um alvo militar e, portanto, ele pode ser eliminado. Além disso, a tecnologia compreende também o mapeamento e rastreamento de todas as localidades pelas quais os indivíduos palestinos transitam, de tal sorte que, do ponto de vista da tecnologia, é possível superpor essas duas camadas, ou seja, hábito de um determinado indivíduo e as localidades onde ele habitualmente se encontra. Ou seja, é possível ver se ele, por hábito, frequenta, por exemplo, uma unidade do Hamas, seja administrativa, militar e coisa desse gênero. Bom, feito isso, a tecnologia vai decidir, a partir de critérios, se aquele indivíduo deve ser, de fato, eliminado. Mais que isso, vai categorizá-lo de tal forma que se possa entendê-lo dentro da estrutura hierárquica do Hamas, desde aqueles que a gente poderia chamar de júniors na estrutura, até as grandes lideranças. Isso é usado, em parte, para também fazer uma espécie de calibragem no sistema, porque o número de pessoas que podem ser alcançadas como se fossem danos colaterais varia um pouco em função dessa condição daquele que vai ser alvejado. Então, os que são militantes de menor patente podem ser eliminados, colocando em risco uma população, por exemplo, de 15 pessoas, e um grande dirigente, por hipótese, poderia ser alvejado, colocando em risco, por exemplo, 100 pessoas. Vamos lembrar que a gente já viu uma coisa semelhante a essa, mas no sentido contrário, que implicou a libertação de um refém israelense no território da Palestina. Bom, outra coisa que vem se observando no uso dessas tecnologias, é que até mais recentemente, esses alvos militares, eles eram visados quando estavam em atividade. A partir do advento da guerra, admitiu-se a possibilidade de que eles viessem a ser alvejados quando se recolhem as suas casas no período da noite. E, obviamente, aqui é somar lé com cré, na medida em que ele vai para casa, e se admite a possibilidade de danos colaterais, vamos dizer assim, de uma certa quantidade de pessoas em relação àquele alvo, o fato é que, de um modo geral, famílias inteiras são alvejadas, ou, então, se não a famílias inteiras, pessoas que têm proximidade com aquele que é o objetivo militar. Isso talvez explique, em parte, pelo menos, a letalidade do tipo de guerra que Israel está movendo contra o Hamas. Porque, como disse para vocês, se admite um conjunto grande de pessoas como dano colateral, e, como regra, são pessoas que não são necessariamente militantes. E, portanto, admite-se, talvez por hipótese, que haja um grande contingente nessa situação de mulheres, idosas e crianças, que é o que se vem observando em terreno. Uma coisa interessante que está ocorrendo também, e isso é muito importante, o procedimento padrão do uso da tecnologia é que ela faz a identificação automática, que é uma automatização com base em uma certa massa de dados, e ela sugere o alvo para um comando do exército israelense, e esta pessoa, esse oficial, toma a decisão de eliminar ou não o alvo, a partir das indicações que recebe do sistema. O que se observou ao longo do tempo é que havia tantas demandas para que cada um dos comandantes pudesse avaliar a possibilidade ou não de interferir com relação ao alvo, que, a rigor, eles passaram quase que como a referendar a tecnologia, de tal sorte que foi atribuído, de certa maneira, à própria máquina fazer a decisão de quem deveria ser eliminado. O grande problema nisso é o seguinte, todos esses modelos de inteligência artificial, essas aplicações em particular, elas têm natureza probabilística, então ela trabalha com uma margem de erro. Segundo algumas fontes que foram vidas, tanto pelo The Guardian quanto pelo Eu País, essa margem seria alguma coisa da ordem de 10% no caso aqui do território palestino. Portanto, há um grande contingente de pessoas, porque 10% não é um contingente desprezível, que acaba sendo alvejado sem sequer ser, de fato, um alvo militar, o que é mais louco ainda, leva consigo uma série de pessoas que estão no seu entorno, porque se admite o efeito colateral como alguma coisa que é inerente à própria atividade de fazer a guerra. Outra consequência importante dessa quase que automação, que está se passando no que se refere a decidir pela eliminação de um objetivo militar. Existe, a rigor, uma espécie de desresponsabilização daquele que toma a decisão com relação àquilo que vai ser feito, porque parece que ele, de fato, conferiu a máquina, ou a própria lógica da guerra acaba por conferir a máquina, a tarefa, no final das contas, identificar aquele que vai ser objeto de ataque. Não é preciso dizer que essa condição não começou agora. E aqui acho que é possível fazer uma espécie de uma extrapolação do que se passa em Israel para o cenário mais amplo da guerra que se faz contemporaneamente. A rigor, existe uma digitalização da guerra enquanto tal, ou seja, aqueles que se colocam em disputa não o fazem, a não ser em situações muito raras, situações de terreno, mas pelo menos nos grandes exércitos mais dos países envolvidos, eles não o fazem na luta corpo a corpo. A rigor, trata-se sempre de se usar um dispositivo, uma das mais variadas na natureza, drones, mísseis, caças e daí por diante, que alvejam objetivos militares. Tudo isso é feito em uma espécie de sala de controle, em que não há o contato daquele que toma a decisão com o que vai ser eliminado, no caso. E mesmo quando isso se passa, por exemplo, um piloto que está pilotando um caça, que vai atingir um determinado objetivo, a rigor não entra em relação imediata com aquilo que vai ser alvejado. Ele, na verdade, faz isso por meio de uma interface, que está ali no seu cockpit, uma tela, que a rigor não só permite a ele tomar a decisão, mas dá essa decisão, a precisão que só a máquina poderia alcançar. Então, como disse para vocês, existe uma espécie de desresponsabilização, a guerra vai passando por um aprofundamento de sua digitalização, e o que é mais interessante ainda, no caso de Israel, inclusive, existe uma coisa muito curiosa, que parece haver no que se refere a identificação de eventuais objetivos militares, uma espécie de uma gamificação, porque a rigor reconhecimento depende da ação do soldado em campo. Ele, de alguma forma, tem que fotografar o indivíduo para confrontar aquela imagem com o banco de dados que tem em Israel. Mas, de toda forma, quer dizer, a soldadesca, vamos dizer assim, israelense, é dividida em blocos, e esses blocos competem entre si para ver quem consegue fazer mais reconhecimentos. E, ao termo, quando se é um certo período, se avalia que equipe for mais produtiva e ela, de alguma forma, é premiada por aquele tipo de iniciativa. Bom, já no sentido de concluir, eu queria fazer duas observações de natureza mais conceituais. A primeira delas, com base em Gunther Anders, porque ele, no seu livro, que é clássico, que se chama Obsolescência do Homem, ele fala que o ser humano acaba tendo uma espécie de uma inveja com relação à sua própria criatura, porque ela tem, de certa forma, pelo menos algumas funções, funções repetitivas, funções que implicam, por exemplo, adquirir acelerações muito grandes e coisas dessa natureza, a máquina é mais perfeita do que o próprio homem. Então, é uma espécie de uma inveja. E ele conta, no livro dele, uma espécie de uma piada que um oficial tinha que decidir quanto a lançar uma bomba atômica ou não. E ele colocou em questão se a máquina não seria mais competente para tomar essa decisão, um sistema de computador, do que os oficiais propriamente humanos. E vejam que essa coisa que, de alguma forma, 30, 40 anos atrás, era uma espécie de uma piada, de uma tirada jocosa, ela passa a estar integrada na realidade dos soldados, pelo menos nos exércitos mais envolvidos do mundo. Segunda coisa que eu acho importante, e por acaso, Anna Arendt foi a primeira esposa de Gunther Anders, tem a questão levantada pela Anna Arendt no julgamento de Eichmann, que se refere à questão da banalidade do mal. Em que sentido? Todos nós somos imaginados, somos levados a imaginar o mal com M maiúsculo, o grande mal, um mal transcendente, um mal quase que se produz em oposição a um grande demiurgo, mas Anna Arendt chama a atenção por uma coisa totalmente diferente dessa, ou seja, o fato de que pequenos burocratas, como Eichmann no caso, possam tomar decisões cuja escala, em termos de maldade, de perversão, é de fato alguma coisa inacreditável. Me parece que no que se refere ao modo como vai se compondo a guerra contemporânea, em que há, como disse a vocês, um processo imenso de digitalização, me parece que a gente vai chegando ao mesmo nível de burocracia, no sentido de que aquele que toma a decisão, a rigor, referendo a uma decisão de uma máquina, o que o leva a não se sentir responsável pela decisão e acaba por parecer que é a máquina de guerra, em um sentido amplo do termo, que toma decisões por si mesmo, de tal forma que, a rigor, ninguém tem nada a ver com isso. A gente sabe que na prática isso não é nada dessa forma, e a razão pela qual, por incrível que pareça, a gente tem, numa sociedade de século XXI, com mais de 30 mil mortos, a imensa maioria deles, crianças, idosos e mulheres, ou seja, muito menos soldados do que civis, mas a gente tem esse cenário que, a rigor, é um cenário que dá a pensar. Por quê? Porque Israel é muito importante na produção de tecnologia militar, e os artigos indicam isso, aquilo que eles produzem de tecnologia na área de inteligência artificial é vendido prontamente a outros exércitos, e, portanto, esse padrão de desresponsabilização pode vir a ser o padrão predominante nas guerras que vão se combater daqui para frente. Obrigado.